Primeira semifinal do Campeonato Brasileiro, com Rogério Senna e o goleiro número 1, Paulão 2. Na zaga você tem o Wilson com a número 3, nem fazia o Líbero com a 4, Edmilson com qualidade na direita, Jorginho na esquerda, Fabiano, Fábio Aurélio, o Raí, talvez um dos maiores jogadores da história da equipe do São Paulo, com a 10, o França Artilheiro com a número 9 e o Marcelinho Paraíba com a número 11, esse o time do São Gigante, Dida no gol número 1. Você tinha uma zaga impressionante, muito forte com Márcio Costa e Nenê, na direita índio, Kleber na esquerda, Vanpeck e Rincon para fazer história nesse meio campo, Marcelinho Carioca com a 7 e o seu potente chute, Luizão, comandante do ataque, Edilson, camisa 10 e Ricardinho, maestro, camisa número 11. Já autorizou, saiu São Paulo, começa a primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro, Fabiano, Edmilson, marcando ali atrás para o Nenê, Fábio Aurélio, primeira passagem do Fábio Aurélio sobre o índio, Marcelinho. O cruzamento foi travado pelo Márcio Costa, a bola saiu pertinho da baluja no escanteio, precisa ver se ele vai dar o escanteio ou o arremesso, parece que é o arremesso. Pela posição do Gil está lá, ok, arremesso para o tipo do São Paulo. Edmilson, perdeu a bola numa área errada ali, porque toda a defesa do São Paulo vinha para o ataque, agora quem perdeu foi o Corinthians. Cruzamento fechado, Nenê errou o chute, hein? Luizão, por trás entrava numa marcação mais dura ali, o Apto acabou marcando a falta que favorece, não apenas o arremesso para o time do Corinthians. O início de grande clássico aqui em São Paulo para você, Navante. Vamos virando em direção ao segundo minuto. Vamos virando! Vamos virando! Vamos virando em direção ao segundo minuto. Luizão, matação em cima dele, hein? Ele parou pela segunda vez, estava ali colocado o Paulão. Bem bom, Marcelinho. Chegada do Ibiu, subiu mais, você vê que o jogador é menor em estatura, nem... Olha só o que o homem fez! Largou quase que na dividida para o Rogério. Bate de cabeça, Kleber, mantém o Corinthians no campo de ataque, Marcelinho. Edilson, bate no corpo do Nen, leva a sorte o zagueiro de São Paulo. Marcelinho, França, Jorginho, em profundidade, vamos ver se chega o Marcelinho. Foi para a cobertura, não muda, ficou para fora. Arremesso lateral para o time do São Paulo que permanece ali no campo de ataque. Zero o Corinthians, zero o São Paulo. França, Raim, França. Ela é insiluante a dupla. Ricardinho, Marcelinho. Foi seguro, foi seguro. O árbitro pode mostrar cartão, ameaçou, botou a mão no bolso, chamou o Jorginho. Não deu nada. Lançamento do Vanteta. Olha só o Índio. Dois jogadores de São Paulo, a marcação apertada ali pelo Fábio. Pega uma falta que o torcedor parece que não viu não, hein? Chia muito, nesse lance aí. Tocou de cabeça a Marcelinho, antecipação do Jorginho. Vem São Paulo, o Edmilson. Ringo. Márcio Costa. Viga, Rila. Um detalhe aí, quem esperava o Edmilson aqui pelo setor direito não está aí, está jogando como um volante. Quem faz essa opção praticamente é o Fabiano. Já apareceu de novo lá o Edmilson. Fábio Aurélio. Quase que o Trânsia ganha, mas o Márcio vai bem. Foi duro. Ricardinho. Aí. Aí vem mostrando uma disposição monumental no time do São Paulo. Mas um garoto. Nem. Botou ali para o Edmilson. Vai passando pela interna de área. Largou do lado, olha lá. Olha a cobertura feita pelo jogador do Corinthians, Índio. Bola espirrada. Vampeta. Se complicou. Foi obrigado a chegar mais duro. Interpretou pelo normal o lance. Se desgarra o Marcelinho. Ao invés de botar na frente para o Luzão, colocou atrás, facilitou a retaguarda do São Paulo. Fabiano. Liberdade absoluta para o Marcelinho. Deu tempo para pensar, para escolher. Seria para o Marcelinho. Fábio Aurélio errou. E olha só. O índio com o Ropeto. No detalhe para você, Ricardinho, se manda aqui do lado esquerdo. O Cléber. Referiu o Edilson pela meia. Chegou o Marcelinho. Veio por trás do Edmilson. Na bola. Reclama o treinador do Corinthians. Abre os braços. Só sei que a bola está do outro lado. Raí. 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 Boa antecipação feita pelo Rincón Nen Índio Leva o Corinthians para o campo de ataque Vamos caminhando para a marca dos 7 minutos Aqui no Morumbi em São Paulo Parece lá o Dida Márcio Costa Nenê É a primeira partida semifinal envolvendo São Paulo Corinthians Orçamento é bom, precisa ver se vai chegar o Kleber ou não vai não Bom de você, novos caminhos De segunda a sexta às 11 da manhã Renata Fan e seu time de craques fazem aquela resenha de futebol No jogo aberto Falta, falta cometida pelo Rincón E você vê Luciano, a preocupação do Rincón é a raia também Praticamente fica em cima do raia Vão ver a movimentação para a representação do São Paulo Futebol Clube Zero São Paulo, zero Corinthians aqui no Morumbi Lá vai Marcelinho, lá vai Marcelinho Botou na área Perigo, hein? E a bola acaba saindo, o escanteio para o time do São Paulo É o Wilson que está lá com o negócio de nariz, né? Para ver se respira melhor Cobrante fica perdida Essa bola é perdida Dá uma olhada só o campo que tem pela frente do time do Corinthians Ricardinho, nem Olha que o Rogério pegar mal na bola é novidade, hein? Cobrador de falta e outras coisas que tais São Paulo no futebol feminino ganhou de 1x0 da Portuguesa E o gol da Karen Pela Paulistana Bem Tá gostando, né? Coisa de velocidade do Jorginho Ricardinho atrapalhou Aí já cobrou Tá valendo Zero São Paulo, zero Corinthians Um para o Atlético, zero vitória Aí fica ali pela meia pedindo Tá valendo da marcação França Quase que tá valendo o impedimento, hein? França Fábio Aurélio Ficou sem ângulo E a bola vai saindo, escanteio Mas o Bandeira já deu tiro de Neto Neto, quase 10 minutos Dá uma pincelada pra gente Olha, o São Paulo tá jogando de uma forma que me agrada muito O Edmilson jogando quando o volante O Fabiano vindo pra ele lá pelo ambiente Quando o próprio Fabiano sobe O Paulão Ele fica na marcação E uma coisa importante do time de São Paulo É o toque de bola O Corinthians tá sendo envolvido pelo São Paulo Saindo nos contra-ataques, né? Uma vez só O São Paulo tá muito bem no jogo Tocar da bola de lado pelo Vampeta Índio É impedido o Marcelinho Oi, Luciano Oi A preocupação do Oswaldo é que o time dele, como disse o Neto Tá sendo envolvido pelo adversário Ele quer que os jogadores tenham mais calma Não despachem tão rapidamente a bola Variedades, entrevistas E muita emoção E põe emoção Marcelinho impedido, impedido Já não vale mais O Bandeira dava a posição Irregulado Edilson Não sei não, hein, Rebelino Não sei não Ó, quando Ó Quando a bola sai do pé do Marcelo O Edilson não tá impedido, não E agora uma saída Malfeita pelo Nen E o Coit aproveitando aí Agora o São Paulo joga no 3-5-2 O 3-0 lá atrás, como eu disse E até aqui vem se dando muito bem Fabiano Zero São Paulo, zero Corinthians Ó o Fabiano Aperta um pouquinho a marcação O time do Corinthians Edilson França Bota de cabeça do França Foi pra complicar a vida do Fabiano O torcedor de São Paulo Que diz o seguinte Jogada do Ney É só esperar que ele arruma uma confusão O Ney não passa essa tranquilidade Pro torcedor de São Paulo Impressionante, né Neto? É, acho que um zagueiro Que joga Como o último homem A coisa mais simples é ele fazer E vai embora o Corinthians Marcelinho tá na meia Deus tá um pouquinho mais à frente ali Vai chegando Se desloca Luizão Rogério 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 Bandeirinha não deu nada não Tava legal a posição do Luizão Raí Kleber Rincon Chega Raí Van Peta Pra buscar um pouquinho mais atrás Edilson Jorginho tá de olho nele Edilson Bom breque Ricardinho Boa bola Van Peta Tô sem opção O pessoal lá na frente Tá se mexendo Kleber Evitou o escanteio Teve calmo o Fabiano Que ali o espaço era muito pouco Ney Olha o Ney É um frisson Quando ele pega na bola Pra lançar assim Na Peta Acabou o campo Arremesso lateral Para o time do São Paulo Bande você Novos caminhos Hoje às quatro e meia da tarde Jim Carrey É Ex-Ventura Um maluco na África Diversão No Cine Band E elevando o jogador De São Paulo Até um ponto França Veja aí o Fábio Arélio Edilson Vai pra cima do Lisão Coloca um pouquinho mais atrás Edilson O jogo dos gigantes Ninguém quer perder a bola não Tá todo mundo com muito cuidado Passando Olha lá Fabiano O balão que tava na jogada Já voltou pra guarnecer Fábio Arélio Boa bola pro Marcelinho Ficou de frente Dois entraram Olha o perigo França pra trás E a bola é desviada O amigo da banda Viu que entraram Dois jogadores Do São Paulo Sem bola Certo No Jornalio A melhor opção Do time do São Paulo É o setor esquerdo O Fabiano Então um buraco Marcelinho Não marca Não volta pra marcar Então fica um espaço Muito bom pra ser explorado Vamos ver aí O começo do escanteio Pro time do São Paulo O placar é de 0 a 0 Agora já saiu Fez aquela chamada curva Atrás do gol Luciano Oi Observação do técnico Carpegiani Eles treinaram no primeiro pau E o Marcelinho bate no segundo E outra é pro Fabio Aurélio Adiantar a marcação Em cima do Marcelinho Wilson Do lado é cá Cuidado Clébio Quase que ele mete a mão na bola Companheiro O Corinthians Ficou desesperado Luizão Falta Já cobrado a falta Pro time do Corinthians Rincon Lançamento largo Pro Marcelinho Fabio Aurélio Lá em Minas 1 para o Atlético 0 para o Vitória Aqui no Morumbi 0 para o São Paulo 0 para o Corinthians Ricardinho Ainda tem jogada Boa Edilson Rogério Larga rapidamente Na Copa do Ataque Do São Paulo Márcio O bateu errado Mas o Cléber Tenta consertar Consertou É uma marcação ali Nossa Senhora O Paulão não dá chance Para nada Colou no Luizão Jorginho Raí Rádio Aurélio Vira o Wilson Jorginho Nem Jorginho Jorginho Liberdade pro Fábio Liberdade pro Fábio O Índio foi Voltando ali Sobrou pro Marcelinho A tabela Fábio Quase Índio Afasta Ainda o São Paulo No rebate Não Edilson Tomou Ricardinho Edilson Edmilson Raí Saiu da falta Levou vantagem Fabiano Fabiano Só tem Corintiano Já em direção Ao décimo oitavo Minuto Desse primeiro Tempo Aqui no Monubis São Paulo 0 Corintians De bola Rolada Na esquerda Marcelinho Vai pra cima Marcelinho Passou Fábio Atrás dele O jogador vai pensar O que eu faço Com a bola Não tem ninguém Pra passar Tá impedido Mas quase Faltou um pouquinho E ó Ó a reprisa Que horrível Neto Não tava impedido Não Olha lá Quando sai a bola Tá na mesma linha Seu Neto Não tava impedido E tem outra coisa O São Paulo Tá usando Uma jogada Importantíssima Tirando o Vampeta Do meio Fazendo rodar a bola E voltando Pro Fábio Olha o que o Riva Falou O São Paulo Pode ganhar o jogo Aí Leva Marcelinho Você tem aqui Dois craques Excepcionais Um campeão Do mundo Olha a cadela Armaí Fabiano Na boca do gol Chega a tarde França Evelino A pressão Tá aumentando É o Corinthians Tá tendo problema O São Paulo Marca firme Não dá espaço Pro time do Corinthians Jogar Marca seus melhores Jogadores particulares Porque o Ricardinho Não aparece No jogo Acho que o Corinthians Tem que ter mais Tranquilidade Valorizar mais Essa pós Bota Tocar mais Existir uma aproximação Melhor Olha lá Toda hora Tem dois jogadores De São Paulo Contra um do Corinthians Então falta um pouco Mais tranquilidade E uma mexida Melhor na frente Rincão Zero a zero Aqui no Morumbi Um para o Atlético Mineiro Zero para o Vitória Índio Marcelinho Cruzamento perigoso Luizão Paulão Nem Marcelinho Bola colocada Pelo Fabio Aurelio Mas o rebote É do time do Corinthians Esse foi marcado Uma falta Bão de você Novos caminhos São as emoções Aqui do Morumbi Zero para o São Paulo Zero para o Corinthians Nem Tá valendo não A falta Foi ali atrás Vampeta Lá vai o Índio Marcelinho Boa bola Colocada aqui Para o Vampeta Jorginho Na antecipação Se complicou Nem Na passagem Perdeu Ricardinho Olha só O Corinthians Chega com perigo A sobra do lado De cá Cleber Ricardinho O Morumbi Não estava muito atento Ligado no jogo Rincon Rincon Elegantemente Sentiu a perna Né Elegantemente Sentiu a perna Já está se preparando Iniciou o aquecimento Rivelino Nunca viu um jogador Tão elegante assim Tocar a bola E falou Pode trocar É Mas eu vi que ele sentiu Né Sentiu a perna E a gente Corte o rincónio Nunca Ele ia jogar essa bola Para fora É que a dor foi maior O Wilson 0x0 Aqui no Morumbi E ele está lá No meio Está olhando a jogada Ver se marca o Raim Até na hora Do desespero Porque ele deve estar É E está frio também O jogador tem que aquecer O São Paulo está pressionando Deve estar correndo mais Está marcando o Raim Individualmente O Raim está se movimentando Muito bem Abrindo os espaços Para os dois laterais Isso Pode ter provocado A confusão dele E olha o Fabiano Bom cruzamento Com muita força França Encontra na área Marcando o Raim França O corte foi feito Pelo Nenê Mais um recorte De São Paulo E o Raim Na infala da grande área Para recebê-lo Para recebê-lo Encontra lá Men Fábio Aurélio Na velocidade Jorginho Dentro da área O Cléber O Cléber está soldido Está dizendo Diga Está sozinho Pode trabalhar Com tranquilidade Você viu o detalhe São Paulo Valoriza a força De bola Toca essa bola Quando tem o momento certo Faz Espera aparecer alguém Para fazer a passagem Para passar a bola O Cléber não O Cléber está perdendo Muito fácil Essa bola Tem que valorizar Tocar também Fazer a jogada Com os laterais Apesar que o Cléber É muito pobre Em termos de ofensivo O Cléber aparece um pouco Mais nesse setor O detalhe é a confusão Envolvendo Edilson Edmilson E o Ricardinho Índio Marcelinho Vamos para 23 Altadura em cima Do Marcelinho Chegada do Wilson É, não foi não Ele me levou nessa também Ele batando a bola O Marcelinho já Ele faz um bom teatro Meu pai Ele levou nessa Aí a cobrança Para a equipe Do Corinthians Bom Passou Sobrou Salve o Corinthians O campeão dos campeões Bebe É do Corinthians É do Corinthians A bola ficou pipocando A frente do goleiro Rogério A defesa do São Paulo Ficou olhando Um olhou para o outro O outro olhou para o um E o Nenê Botou a bola mansamente No canto esquerdo Do Corinthians E na altura O marcador do Manobi Vamos ver o nosso time Vamos ver No detalhe No detalhe Olha lá Bateu também No zagueirão E aí houve um pezinho Ali Vai lá De cima Da vaver Caído hein Caído Está certo No reflém A bola bate no peito Do Márcio Costa Mas mal posicionada Você vê a defesa do São Paulo Todo mundo com 1,90 e pouco E ninguém marca ninguém E com o Nenê no chão Só tocou 1x0 Para o Corinthians Quando o São Paulo Jogava melhor Quando o São Paulo Chega lá E tem também o pé do Jorginho A bola pode ter sido tocada Também pelo Jorginho Com o pé do Nenê Mas isso é outro problema Neto 1x0 Corinthians É o Corinthians É Um pouco Com força né Por isso que eu sempre Desculpa Luciano Por isso que eu sempre digo Uma bola parada Pode decidir um campeonato 1x0 Corinthians Marcelinho Vai para cima Lindo o Fábio Bola colocada pelo Fábio Para fora Você não Oi Enquanto jogadores comemoravam Ricou rapidamente Veio aqui próximo no banco Conversou com o médico Mostrou a coxa Falou que foi só a fisgada Naquele pique Está tudo legal com ele Costa de bola para a equipe Quarentena 1x0 vai ganhando o jogo Aqui no Bonumbi Já tinha uma vantagem Está aí aumentando a vantagem Nenê Kleber Coisão Na sobra Bola de São Paulo Mas tem muito jogo Raí Em concorda A revista daquela Brotinho no São Paulo O violado emocional Do tricolor Do Bonumbi Que vinha dominando O jogo final Dos dois Do Ribeirinho Do Neto Fabiano França Ainda do São Paulo Pertinho da grande área Para o Raí Chegou lá Rindon E o desvio É do Corintiano Mas parece que a bola Bateu no Raí Por último Estou com você Luciano A bola bateu no Raí Por último Mas deu bandeira Esse campeão Para o tricolor Do Bonumbi 1x0 Corinthians Vão ver a cobrança No escanteio Marcelinho Fechadinho Tinta Essa bola na pequena área E agora O que acontece Todos os zagueiros Foram Voltam desesperados Vampeta Dominou Se botar Do lado esquerdo O pé do Cléber Chegou Corinthians Na boca do gol Afasta a zaga Do São Paulo Ainda insiste O Corinthians Vampeta A bola passa Pelo de Nilson E o Nilson Voltou desesperado O São Paulo Está dando sopa Para o azar Rivelino É TT Tranquilidade Ela tomou Foi bem feito Com a velocidade O Edilson O Marcelinho E o oportunismo Do Rincón E cair nos pés Do Vampeta Do Ricard Nessa bola Fica ruim Tem que ter Tranquilidade Se perder Querer reverter O quadro Logo E todo mundo Decidir Vai dar esse espaço O Corinthians Vai ser excelente Vai ser muito bom Para o Corinthians Marcelinho Caiu na sobra E vai embora E vai embora Na área Kleber Evita esse campeão Põe para fora Remesse lateral Para o time do São Paulo Revolução no Fabiano França Edmilson Jorginho Bem Jorginho França Olha o Márcio Passa o Costa Faz boa jogada Sai da grande área Paulão Jorginho Fabiano Ricardinho Na dividida Queria a falta O Fabiano O Corinthians Tem a posse de bola Edilson Com a velocidade Ele contra o Grandalhão Wilson Lá vai Edilson Botou a frente Nem vai para a cobertura Ilusão Fabio Aurélio Edilson Mas a falta Deu aro E errou de novo Empresa de cor Corinthians Para mim não foi falta E olha Saída errada Do São Paulo São Paulo Está convidando Corinthians Marcelinho Passa errada Usaria Fui na zaga Edmilson Com o Marcelinho Com o Márcio Costa Marcelinho Contra a cobertura O Índio Marcelinho Ajeitou Raí Ajeitou 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 Indefensável Um para o São Paulo Os dois no jogo importante O que ele cresce É impressionante É pegar na veia da bola Não é Neto? Tudo igual No grande clássico Aqui no Guilherme Lá vai França Lá vai França Defesa aberta Raí pela meia do que ele Ajeitou 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 Tocou 2 a 1 Coríntios Coríntios Contra o São Paulo Luciano Coríntios 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 Vai para o Mano Vai para o Mano A Mano Raí na esquerda Boa bola para o Raí França no comando É para ele Afasta Nenê Olha a chegada do Marcelinho Jogo aberto Bonito Os dois times procurando o gol 2 a 1 Vai ganhando o time do Corinthians Fabiano Mas Luciano Não interessa o Corinthians Ele está ganhando Ele tem até tranquilidade Ele tem que fechar aqui E explorar o contra-ataque França Edmilson Domina Marcelinho Todos os Corinthians Estão aqui atrás Boa finta no Marcelo Sobre o Luizão Aí dá o Marcelinho E bola para o Flávio Descobrir Onde você Novos caminhos 5 para o Atlético Mineiro 0 para o Vitória Aqui 2 Corinthians 1 São Paulo Nem Fabiano São Paulo Corre atrás de novo Parece que está fazendo curso São Paulo No contraponte Foi a mesma coisa Só que virou Raí França Raí Tudo de primeira Marcelinho Olha a boca Para fora Parece que o time Se acostuma Toma o gol E continua jogando É E tem que jogar Isso aí já mostrou Contraponte Aproveitar os momentos bons Teve Se você finalizar As duas oportunidades Fez os dois gols Uma na bola parada Uma bela jogada Na entrada do Ricardinho No mais O São Paulo É mais time Tem mais a presença em campo E mais o poder da bola Mas Está esbarrando Nesses problemas Às vezes detalhes Paulão Nem Paulão Já passamos Os dois trinta e cinco Vamos para trinta e seis minutos França Ninguém acompanhou O Ricardinho Foi com o freio de mão puxado Raí Vai fazer Mas não houve nada Faltou um pouquinho Mais de sorte Condição legal Porque os corintianos Viam voltando O Diga 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 Neto Neto Tem hora Que desarruma Não está conseguindo acompanhar O Raí E é onde o São Paulo Está fazendo Todas as jogadas O Raí Vem pelo lado esquerdo Vem pelo lado direito O São Paulo Pode melhorar Ele está chamando O jogador de São Paulo Aí ninguém é ninguém Eu não Eu não É o Edmilson É o Edmilson Mas o Edmilson Entrou no bolo E foi embora Marcelinho Uma grande oportunidade Para o time do Corinthians Dois para o Corinthians Um para o São Paulo Aqui no Morumbi Deixou Para o Ricardinho Até a esquerda Lá vai Ricardinho Botou na barreira E derrubou Um na barreira Rincón Cuidado com a perna Rincón Cruzou O Vampeta Rogério A bola do Ricardinho Deve ter ido com muito efeito Não é com força É jeito Quando bate E aí E aí Parece que é fácil jogar futebol Quando você olha para o Raí Raí vai com a desplicência na bola Mas a desplicência comigo é Tranquilidade Não é que não está nem aí Ao contrário Falta em cima dele O Rebelino já avisou Ele é predestinado Você vê que ele está cobrando arremesso Está fazendo de tudo Raí Vai para a cobrança O jogador O Jorginho O Cléber Atrasou um pouco a cobrança 2 a 1 Corinthians Olha o Bolololó Olha o Bololó lá Guardinho Liberdade Liberdade Absoluta Na subida Do jogador São Paulino Cara a cara Condida Tudo igual Tudo igual De novo No Monombi 2 para o São Paulo Olha o Capediane 2 para o Corinthians Riva Eu acho que eles não assistiram O jogo Os corintianos Não assistiram Ponte Preta Em São Paulo O Edmilson fez a mesma jogada E saiu O terceiro gol Do São Paulo Então praticamente É mortal E o Paulo César Capediane Com esses jogadores altos Foi uma jogada Muito treinada E o Jorginho Com a sua competência Colocou no lugar certo Subiu muito bem O Edmilson E se você for analisar O resultado Faz por merecer O São Paulo Esse resultado Luciano E está chegando O São Paulo Tão tentando Que abençoe a bola Não estão conseguindo Rebota o São Paulo Jorginho Ricardinho Pois não Não vai dar Para o centroavante França Ele manca Sentiu outra vez A conclusão No tornozelo Marcelinho 2 a 2 Num grande clássico Aqui no Monombi São Paulo 4 gols Para alegrar A torcida Em todo o Brasil Fabiano Já passamos Dos 40 Edilson Opa 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 Cartão Para o Ney Bande você Novos carinhos Vamos acompanhar De perto O trabalho De quem salva vidas Na linha de frente Estreia dia 25 Às 10h45 da noite Guilherme 20º Segundo gol Do Guilherme 2 a 0 Atlético Que falha Da zaga Deixaram subir Livre A mão Passou Encobriu o zagueiro Do Vitória 2 a 0 Atlético 2 a 2 E o Guilherme Agora encosta No Alex Alves São os dois artilheiros Até nisso A grande rivalidade Do Atlético E do Cruzeiro Edilson 2 a 2 Aqui no Monombi São Paulo Marcelinho Saiu o cruzamento Perno esquerda Cortou o Wilson De cabeça Vamos ver se o rebote Fica ali pro São Paulo Porque os jogadores Estavam distribuindo Mas dá uma olhada Aí Fica afunilado Não tem ninguém Aqui do São Paulo Não Não Fica pouco Aqui Também o setor direito É muito pobre Não tem ninguém Aqui o França Cai lá O Marcelinho Também É canhoto O Fabio Aparece no meio Mas a jogada boa Para o São Paulo Realmente é o setor esquerdo Seu ofensivo Porque o Marcelinho Não marca O Fabio Não tem aquele espaço Aqui ainda tem o Cleber Mais posicionado Assim E justamente o Fabiano Fica sozinho Não tem uma opção de passe Guilherme tem 22 gols Alex Alves 22 Luizão 18 Marcelinho 14 São os artilheiros A briga na artilharia Lembrando Que o Cruzeiro jogou hoje Né Tava perdendo de 3 a 1 Para o Guarani Que bom Que bom Que bom Que bom Bonso alto Vampeta Vampeta Olha o cabisãozinho Amarelo para ele É Porque ele veio Para dar Começa pela minha esquerda Que favorasse o time do Corinthians Marcelinho levantou o som daqui a pouco vamos com a marca dos 44 placar de dois para o São Paulo dois Corinthians lá em Minas dois Atléticos 0 vitória apenas tiro de meta pão de você novos caminhos Fabiano seguiu Marcelinho Lenê França deve até o finalzinho do governo do campo, não deve até o fim França virou, bola a bola aqui na direita, chega o São Paulo, olha o perigo Fabiano sacudida, vencida, a bola saiu, rente a trave não é à toa que o jogador do São Paulo fica lá dentro do gol, olha ele passou essa bola e o França ficou pendurado na rede e foi o Willian que meteu para fora, ele é sério, foi escanteio imagine você o segundo tempo desse jogo, se continuar nesse ritmo, se aguentar o ritmo olha os jogos do Campeonato Brasileiro esses últimos, todos eles só merecem elogios em, terminou o primeiro tempo, Pascual Fernando saiu Corinthians no segundo tempo, vamos torcer para ser igual ao primeiro, tá bom né ó, triangulação feita ali com o Índio cortava Edmilson vacação do Rincón, Souza Rincón já faz falta no Souza, sujando o uniforme do jogador do São Paulo para carimbar o uniforme olha lá uma passada pelo Raí Ricardinho leva o Corinthians para o campo de ataque, se desgarra do outro lado, Kleber Ricardinho Nenê autor do primeiro gol vamos para o primeiro minuto desse segundo tempo Edilson Marcelinho Ricardinho Luizão queria, ele acertou uma bomba de pé direito com o Wilson e caiu, ele foi batendo a mão na coxa, foi batendo a mão na coxa e caiu parece aquele golpe no boxe que o Cidadão fica de pé e vai baixar Ricardinho o Wilson vai atrás Dida Dida os goleiros andam abusando da emoção hein Marcelinho, que confiança que a rapaziada tem Índio Marcelinho boa bola em profundidade Edilson nem caiu sentado, Edilson e o Man foi para fora, escanteio para o time do Corinthians bola parada, bola parada sempre perigosa já está valendo o Ricardinho, Edilson fechou opa quase na linha hein e cartão amarelo lance perigosíssimo contra o São Paulo Fábio Aurélio toma cartão amarelo e um passo a mais seria pênalti seria mesmo seu Pascoal, olha a repetição, exatamente um passo situação perigosíssima para o São Paulo, Ricardinho acertou a barreira tem dois jogadores na área, se atracaram, nem nenhum deles Edilson uma cena inusitada no futebol, a bola comendo solta aqui pela direita, os dois um em cima do outro caído na área vai se recuperando o jogador do São Paulo, a falta é para o tricolor do Morobi dois a dois, quer ver o lance? vamos ver o lance lá no fundo, no canto do seu vídeo, quer ver? olha lá, olha lá Nenê Jorginho Raíta pela meia, Jorginho tentou o lançamento, voltou para ele Fabiano foi pintado o Sols, Edilson entre as pernas, Edilson Marcelinho vai levando o São Paulo aí pelo lado esquerdo, campo de ataque do tricolor do Morobi, Fábio Aurélio só que o Vapeta foi mais esperto, cortou para o time do Corinthians bom de você, novos caminhos Wilson Solsa deu certo com o Raíste, com o Marcelinho, passou Fabiano, levou três tentou arriscar o Sols, a cara em boa zaga do Corinthians boa velocidade, boa velocidade, Vapeta nem se tranquiliza ali o São Paulo, bola mais atrás para o Wilson o São Paulão está do lado de lá dois a dois aqui no Morumbi, segundo tempo vamos para a marca do seis Nen Raí faz a tabela Nenê, bateu de leve na bola ligação lá com o Marcelinho, fica no chão, o Apto marca a falta para o time do Corinthians Luizão está meio esquecido hoje, né Reva? Não esquecido, não sei, não sei, ele não está se apresentando não, está difícil para jogar o Luizão na frente, está se movimentando, a bola não chega a ele, como o Edilson até apesar que o Corinthians voltou um pouco melhor nesse segundo tempo, porque o Corinthians não trabalha bem essa bola está difícil para ele, principalmente no setor do meio de campo Fabiano Escanteio, escanteio para o São Paulo fica de pé o torcedor São Paulino Fabiano regeu a torcida ali, parecia um maestro fechadinho de ida saiu de ida e a bola é para o campo de ataque do Corinthians com o Kleber é boa velocidade, o Edilson se meteu para receber tem dois zagueiros se cortar para dentro passou por ele penal penalidade máxima dada pelo Edilson o Edilson ameaçou que ia cortar por dentro e levou a bola deixou a bola, correu e olha o braço, olha o braço, olha o braço, o Riva pênalti, para mim pênalti o Edilson segurou o Edilson, claramente aí, de novo, segura, derruba o jogador corinthiano mano a mano, velocidade olha lá, segura e não pênalti foi um calção, inclusive é, e aliás tem de mostrar cartão amarelo para o Edilson Beto tem que ser expulso, até porque o último homem o problema é que o Edilson estava muito longe, né estava quase no meio campo ficou bem indecido jogou o gol nos últimos jogos com a Ponte Preta Paco Moral Marcelinho de um lado, Rogério do outro vamos ver partiu o Corinthians autorizado, lá vai Marcelinho lá vai Marcelinho salve o Corinthians o campeão dos campeões do Corinthians eternamente o mar é lindo o campeão do PNL vai no máximo no canto esquerdo, Rogério no canto direito que tranquilidade para bater o pênalti três Corinthians dois São Paulo no Borobim e lá vai o São Paulo de novo para tirar o prejuízo ó, calma ó e todos os ângulos para você foi para a comemoração 15 gols Marcelinho e Edilson olha a chegada valeu com o Luizão Edilson está na grandeada vem o bateu Rogério vamos para a marca dos 10 minutos desse segundo tempo número 1.003 para o Corinthians dois para o São Paulo cinco gols nesse clássico maravilhoso Marcelinho Souza Marcelinho Fabiano e a poste de bola com o São Paulo ouve o toque torcida do Corinthians faz festa e muita festa aqui no Borobim empurrão bola parada Edilson está na grande área todos os jogadores altos do São Paulo Raí olha lá chegou empurrando o Paulão é um conflito nossa aqui é um mal aqui é um mal menino opa chamada o encontro o Eluizão queria a falta Jorginho Jorginho foi puxado o Souza falta para o time do São Paulo vai passando o tempo 12 minutos no segundo tempo 3 a 2 ganha o Corinthians aqui no Borobim mas vem São Paulo boa antecipação do Nenê marca a saída de bola Fábio Aurélio Marcelinho Vampito saiu desequilibrado mas saiu do lado é lá que bola para o Luizão olha a velocidade do Kleber bateu dali mal e olha o que acontece a bola tomou um efeito e caiu quase que nas costas do Rogério é a fase ela veio veio e quase levou Rogério mais um escanteio para o time aqui no Borobim 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo vamos para 13 minutos nesse segundo tempo bom pé Ricardinho linda fita do Ricardo linda fita matou o Rogério grande defesa do Guadalho no São Paulo ele balançou mesmo esse é um jogador também jogando uma barbaridade é um jogador que caia bem na seleção brasileira pelo que vem apresentando ao longo desse campeonato brasileiro agora o Corinthians como eu disse voltou melhor marcando melhor Edilson querendo o jogo se movimentando mais e ele querendo o jogo é um capeta tem esse porinho Edilson e o capetiano está chamando ali a marcação está chamando o Raí para jogar de centroavante o Raí vai de centroavante e o Marcelinho vem buscar o jogo Solza acaba pegando o Edilson falta marcada para o time do Corinthians Edilson vai para a sobra Ney sai com ela na passagem empurrada pelo jogador Luizão mais uma vez a parar do jogo bom de você novos caminhos passa a bola pelo Raí Rincon ele tem uma bomba para cima de Edilson 3 a 2 Corinthians Raí vai Jorginho Souza para trás para o Fábio Aurélio Marcelinho na passagem tentou dominar o jogador índio mas o Fábio Aurélio retomou para o time do São Paulo Edilson já tomou uma bronca ali do Oswaldo Oliveira o jogador índio de longe que perigo para o Dida olha o Paulão rapaz acertou uma bomba de perna esquerda obrigando o Dida a uma grande defesa esse campeão para o São Paulo sempre é uma esperança de bola parada 3 a 2 é o marcador do Monomi com efeito de novo para o Marcelinho pode até caminhar um pouquinho mais se quiser Fábio Aurélio para o Marcelinho saiu do Marcelinho saiu também no vantete jogada para a grande área afasta Márcio Costa recuperação do Souza é uma certa pressão do São Paulo para cima do Corinthians vai perdendo por 3 a 2 o tricolor do Monomi Paulão Souza atrás invadiu pênalti penalidade máxima na hora do cruzamento feito meteu a mão da bola Nenê Edilson apontou agora o São Paulo tem a chance do empate no Monomi cruzamento do Fabiano olha lá interrompeu a passagem aquela história Neto não é pênalti né Luciano porque ele interrompeu a passagem da bola e essa é o gol ele não teve a intenção clara realmente ele vai na bola até não está tanto com os braços abertos para mim é duvidoso apesar que o hábito deu agora a única coisa que pode ter é disso não mostra cartão e olha aí Raí vai cobrar Dida defende bem defendeu Dida 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 e a gente chamava atenção o Dida pega a pênalti mesmo pegou o Dornaí é um gato olha que é um gatão porque ele é grande cobrado isso que eu tenho Dida isso dá um moral para o time do Corinthians que desce para o campo de ataque Dida pegou pênalti aqui no Morumbi Cláudia impressionante Dida impressionante Marcelinho e foi no canto hein companheiro foi no canto e não foi fácil que a bola foi chutada com força Riva estou de acordo com você Luciano não foi uma bola fácil não é que acontece muito grande adivinhou o canto foi no canto certo linda de ver com o Rai bateu o moral pelo contrário o Dida que defendeu pegou o pênalti Dida 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo e chega o Corinthians Ricardinho largaram o Marcelinho nem na dividida olha o nem com o Marcelinho foi derrubado o jogador do São Paulo falta que for o tricolor do Manovi bom de você novos caminhos paulão aí boa bola para o Fabiano chegando na cara do gol afasta o Márcio Costa continua a pressão também no São Paulo Luizão Fabio Aurélio Fabio Aurélio chegou para a tabela tentou rolar no apeto Ricardinho só escolher Edilson lá e é para ele vai chegando o Corinthians bem vira Marcelinho coloca aqui perto a grandeira chega de novo o Corinthians índio tocou olha que o Marcelinho ganhar a frente do zagueirão Wilson é coisa de cinema Wilson mede um metro e oitenta e nove e o Marcelinho um metro e setenta Fábio Aurélio São Paulo será que tem forças? vamos ver né não forças tem agora a saída do do França foi fundamental era o ponto de referência a mexida do França e o Raí fazendo aquela função de buscar a bola que ele fazia muito bem se mexer para o lado direito do lado esquerdo e ele enfiado a bola também não está chegando ainda 3 a 2 para o Corinthians Fábio de ida sobrou está valendo o gol está vazio vai bater ganhou bateu salva em cima da linha de gol Marcio Costa impressionante estava batido o Dida e ainda está valendo chega o São Paulo chega o São Paulo emoção emoção mede faz o corte para o time do Corinthians olha o Fábio Aurélio Marcelinho e o Dida até no gramado caído riva para mim foi falta no Dida tem a dó Luciano atropelaram o Dida entraram no corpo do Dida Dora também especialista em defender pênis Nenê cabeceou para trás Márcio Costa que acabou de salvar o gol aí foi com a mão foi com a mão Ju já tinha marcado daqui a pouco no São Paulo Jackson centroavante de 1,89m vamos para 25 minutos que é segundo tempo 3 a 2 Corinthians Ricardinho veja o Kleber Ricardinho nem Edilson o Atlético vai ganhando vitória 3 a 0 Marcelinho meteu uma curva na criança agora foi foi bande você novos caminhos levanta nem levanta nem Wilson Wilson tá valendo já cobrou a falta Edmilson vamos ver as opções Edmilson Raí Fabiano Paulão girou Fabio Aurélio ficou no pé ali Edmilson Fabiano telegrafou o passe e arrumou um contra-golpe vai Luizão vai o artilheiro Luizão do lado de cá só virar partiu depois do lançamento é correta a marcação da bandeira Marcelinho 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 boa saída do Rosário grande saída a briga do Paulão do Wilson com Luizão e também com Edilson é o jogo tá aqui de um lado e agora estão lá trocando gentileza Souza Nené forte cabeça feita pelo Nen complementa o Wilson Fabio Aurélio chega Ricardinho toca a face na bola Marcelinho provocativo o drible do Marcelinho pra arrumar confusão olha o Jorginho Jorginho vai pra cima dele e fala não faça palhaçada agora vem o Wilson também diz pra ele não fazer palhaçada não pode fazer isso não é Luciano acho que tem que jogar com humildade respeitar o companheiro até porque não para não provocar briga tanto dentro como fora de campo estou de acordo com você mas quando é progressivo ainda bem tudo bem mas jogado fazer o gol como já fez agora dessa maneira não e já tem um exemplo do Edilson que arrumou maior confusão aí acho que não há necessidade para isso Índio Marcelinho 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo Ricardinho na sobra fica com Edmilson Fabiano vai sair vamos para a marca dos 29 a nossa comissão técnico está dizendo vai tarde demais Souza Jorginho Fabiano bola do Souza para o Raí e acaba cometendo falta o jogador do São Paulo o Luciano o Luciano vai tentar colocar um jogador Jackson vai jogar o que vai ser o ponto de referência mais enfiado e vai recuar um pouco o Raí para tentar posicionar novamente o Raí naquela naquela mação que ele teve no primeiro tempo Shaqs 18 em lugar de Fabiano número 7 e o Carpegiani pede para o Edmilson jogar um pouco mais pelo lado direito levantou Dida Wilson aí o Souza Wilson bom toque bom toque para o Fábio na boca do gol de boa saída mas sobrou com o Marcelinho tentou ajeitar a recuperação do Ricardinho para o time do Corinthians Marcelinho foi para o passe com o Edilson o Wilson fez uma boa jogada e o Paulão deu na cara do Edilson vai arriscado ali o Marcelinho aí São Paulo vai chegando vai do Aurélio acontece que passa pelo Jacques levou vantagem ganha o lance voltou com falta e a reclamação ali do jogador do São Paulo é ostensiva três Corinthians dois São Paulo já passamos dos trinta nem é claro que o Corinthians tem a vantagem do empate mas para o São Paulo entra a derrota e o empate por isso está aí Raí fez ali um dois Raí e briga com o Rincon no bom sentido nem no choque com o Luizão levou vantagem o Corinthians lá vai Edilson aqui na volta veio bem dominou o Paulão já cobrou nem serve de instrumento de ligação ali o Souza o Jorginho Jorginho vai com tudo o Jorginho nem daí a torcida falou Rogério tomou uma bronca do Capitão de M a descoberta aqui pela esquerda com o Fábio o arremesso para o tipo do São Paulo que permanece no campo ofensivo Souza não vai dando certo para o São Paulo o Corinthians tenta se desafogar o Jorginho falta já levou vantagem já cobrou está valendo Edilson Raí vamos ver o Raí forçado lá na grande área cruzou para o Diga esse cruzamento parece que não funciona muito não é Neto? não funciona muito mas o São Paulo é um time que ele arma bem a jogada ele está fazendo as variações certas o problema maior também do São Paulo é o Marcelinho para a Ibama que realmente a gente eu escutei você falar uma vez olha que lance legal do Marcelinho está atrapalhando também o ataque de São Paulo 3 a 2 Corinthians Fábio Souza queria a falta o Souza levanta nem para o campo de ataque Raí Souza Jorginho vem ladrão e ele cortou para o lado do Marcelinho e ele cortou Luizão fez a falta tirou o cartão e deu o cartão mais uma bola parada perto da área agora é aquela hora vamos ver se a cobrança é bem feita Wilson Jax nossa Jax é alto Raí lá vem Dida botou na fogueira de novo só que a defesa do São Paulo está completamente aberta se virá virou vai chegar Cláber bateu tocou Rogério ofendeu com os pés Ricardinho vai lá para a área ainda Ricardinho fez o giro Marcelinho pode partir em direção a grande era foi para o tabela com o Edilson nossa senhora mas o main levantou o Edilson e é frontal e ele já tem amarelo o Edilson em termos disciplinário eu esperava mais dele muito fraco não realmente não teve o jogo nas suas mãos deixou o pau comer não aplicou o cartão não devia aplicar interessante faz pênalti o que a lei manda? Mostrar pelo menos ele mostrou o cartão não mostrou dos dois lados então não foi bem na parte disciplinar o Edilson e o Paulo César você viu balança a cabeça ali inconformado porque ele sente no ar que ali é chumbo do grosso torcedor do Corinthians está cobrido de gol na garganta 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo Ricardinho de um lado Marcelinho do outro lado é dose dupla é dose dupla Marcelinho pegou na barreira Ricardinho bateu mal agora deu sorte bande você novos caminhos e outra saída errada leva o Corinthians grande bola Marcelinho pode virar quase o dinheiro o dinheirozinho do Rogério é a ponta do dedo do Rogério e o Raiz chega na área e dá um sacode ali em todo mundo para ver se o time acorda o Meneu está na área Marcelinho cobrou Marcelinho vamos ver a saída do time do São Paulo Marcelinho Edmilson aqui para o Jacques levou vantagem foi atropelado ali mas levou vantagem o Jacques fechou Dida boa saída do Dida providencial saída do Dida e já pegou um pênalti vamos para 38 minutos aqui no Morumbi 3 Corinthians 2 São Paulo o Raiz o Raiz o Raiz o Raiz ele foi atropelado desse lado o Souza botou eles vão matar o Raiz assim falta no Luizão né falta no Luizão foi uma bola entregue de graça para o fio do São Paulo Souza Fábio Aurélio bom corte do Índio pelo Miolo o Ricardinho vai fazer o que quiser Ricardinho isso Edilson vai para a área levou bateu o Rosário pé direito salva São Paulo o afã de atacar estão descendo o Corinthians certo no Santos quer falar uma avenida para os dois lados eu cuido é que ele aproveitar esse momento é bom o momento o contra-ataque só pode ir para frente está descendo tudo aberto aqui atrás cruzamento para a grande área o rebote pode ser do São Paulo aí Jorginho vai pegar Souza levou foi puxado foi puxado pelo Marcelinho e vai sair cartão amarelo para o Marcelinho é o quinto dele Luciano está fora do próximo jogo além do Marcelinho o Dida o Edilson são jogadores pendurados com três cartões com quatro cartões amarelos portanto está fora do próximo jogo Neto ele tinha que fazer a foto até porque o Fábio ele está no endereço final de partida aqui no Morumbi Paulão Marcelinho a bombadida pegou largou que pancada do Marcelinho Rampet Rogério desvio foi do jogador do São Paulo mande você novos caminhos sabe essa tampa tudo isso né 3 a 2 Corinthians bola para fora remece lateral para o time do São Paulo é a primeira partida da semifinal lá em Minas 3 para o Atlético 0 vitória para cá construído no primeiro tempo foi puxado pelo calção Marcelinho Marcelinho está querendo expulsão tomou um amarelo saiu o cruzamento Diga quase foi encoberto pela bola mas sai bem o goleiro do Corinthians Marcelinho nem Souza Lábio são os minutos finais com o Corinthians ganhando por 3 a 2 Rincón na passagem derrubado Rincón agora alteração no São Paulo Carlos Miguel 15 em lugar de Nen número 4 a vaia da galera para o Nen vai mudar o Corinthians vai entrar de Nen Rogério Bola mal passada ficou lá com o Fábio botou para a corrida vem o São Paulo vem o São Paulo perigo Marcelinho lá vai Marcelinho chegou o árbitro já tinha marcado a falta para o São Paulo e o Rogério sai do gol momento excepcional do jogo seu neto seu neto olha Rogério Dida Rogério que duelo que duelo Rogério Dida Rogério bateu para fora mas impressionante onde passou essa bola e o Rogério está no meio do campo aqui viu você viu onde passou seu revelino 3 a 2 aqui no Monobir 3 a 0 para o Atlético Mineiro no Virelão as duas partidas de volta acontecem no próximo domingo o Capedinho o Capedinho o Capedinho pode para fora funcionou oi sai Ricardinho no Corinthians Edmilson boa bola do Edmilson ele chegou vai para grandear o Jax vai para grandear o Jax de Calcanhar chegou para o Analti e foi pênalti no toque de Calcanhar do Jax e entrar com o bola e tudo o jogador do São Paulo parece que é o Carlos Miguel você vê como é que é olha lá e foi o Kleber quem fez o pênalti e você vê o detalhe desse lance o Carlos Miguel foi muito inteligente o mesmo canto opinião do Riva no meio do gol diz o Neto se desse para fazer uma pesquisa maior não vamos ver Diva no centro do gol está pensando está lá concentrado 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo aqui no Morumbi vai entrar o Edu no tiro do Corinthians mas isso fica para depois vai apitar o Edilson olha o Dida olha o Dida já pegou um naquele canto esquerdo dele direito do Rai lá vai Rai 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 e defendeu defendeu Dida o momento de glória do Dida que coisa que coisa o Rubelino estava certo tinha que bater no mesmo canto o raciocínio do Dida é o seguinte ele vai bater no outro olha de novo não foi o Rai que viu está quase chorando aqui o goleiro do Corinthians agora vamos ver quanto tempo vai dar o hábito que a partida teve paralisada há muito tempo 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo num jogão no Morumbi é a primeira partida da semifinal uma das semifinais Dinei olha o Dinei levou vai para a linha de fundo caprichou no cruzamento pintou eu acho que foi pênalti ali eu acho que foi pênalti a favor do Corinthians que não deu o árbitro e o São Paulo vai e faz ele agora o pessoal está realmente fora de controle veio por trás fez falta diga Riba mas por causa do hábito somente ele ele que é o culpado responsável não teve pulso esperava outra arbitragem em termos de pulso decisão de tomar conta do espetáculo e ele não teve e um grande espetáculo realmente ele é está certo você olha lá parece que puxou o pé do Edilson olha a cobrança para o Dinei três para o Corinthians dois para o São Paulo já vivemos acréscimos e mais acréscimos vai terminar está pedindo para votar a camisa vai dentro do calção lá o Wilson vem o São Paulo vem o São Paulo Marcelinho cruzamento lá para a grande área chegou vai bater Sousa espetacular a defesa Maurício salvo Corinthians no empate Dida fez tudo com dois penais Maurício entrou foi buscar na gaveta que coisa maravilhosa os goleiros do Corinthians hoje vai entrar Edu no lugar de Ricardinho defesa cinematográfica defesa importantíssima no jogo pode acobrir o escanteio o São Paulo ainda tem esperança no Morumbi 3 a 2 bateu fechado cortou para fora da grande área e o juiz não termina o jogo e a bola acaba saindo arremesso lateral para o Tigo do Corinthians bande você novos caminhos e a bola vai acabar saindo pela linha lateral o arremesso para o time do São Paulo nesse extraordinário clássico você de São Paulo vai ficar com o vento mais quatro mais quatro pois é e você de São Paulo vai ficar cometendo a íntegra assim que terminar o jogo aqui e a rede tem um grande filme Fábio olha só o São Paulo ainda tem quatro minutos o jogo ainda é sensacional aqui no Morumbi 3 a 2 Corinthians Jorginho Márcio Costa que tirou a bola dentro do gol Luciano fala uma informação importante que não está confirmada parece que o Rincol levou o amarelo naquela confusão e olha só o time do São Paulo aperta o São Paulo Fábio Maurício Maurício pega complementando se foi se foi amarelo mesmo também está fora do próximo jogo eu vou conferir com o arco depois é porque o Marcelinho já tomou o quinto cartão hoje seriam dois desfocos intencionantes acabou acabou grande vitória dos Corinthians good job